Atenção Campinas Terça do Hortifruti da Qualidade Galassi Ofertas arrasadoras Batata Graúda 1,15 o quilo Laranja Pera 1,19 o quilo Cebola Agranel 1,59 o quilo Tomate Salada 2,29 o quilo Cenoura 1,79 o quilo Ovos Satoshi Médio Dúzia 2,39 E amanhã na quarta-feira do açougue Galassi tem Coxa com sobrecoxa de frango resfriada 3,99 o quilo Miolo do Alcatra Bovino Premium Fatiado 19,69 o quilo Supermercados Galassi Amigos, servindo amigos